Abertura 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 Amém. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não importa o que aconteça, a gente está na maior encruzinhada do Brasil. A Marquinhos aplica aí. Não existe mais gente. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL